A Cunha Renato Atenção passageiros com testínua no inferno Embarque imediato, portão 666 Vai embora, né? E boa viagem Vai, vai, vai para roubar CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Ei, eu não mandei não Oxi Espera mandar CPF cancelado Eu mandei, Jumento Eu mandei, Jumento Volta para o seu lugar Você está queimando uma largada? A corrida de Jirico é lá E Panelas, Pernambuco, não é aqui não CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Estão de graça Hoje estão de graça Votas do seu lugar Estão de graça Você vem no primeiro tempo da televisão CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Tome, Tome Tome, Tome Venha, venha, venha Venha logo Venha logo, venha logo Diga, eu recebo Eu recebo Eu recebo Eu recebo Aham Aê Não sabe brincar? Logo com choque Não é? Com choque Se bora Vamos brincar Vai jogar isso fora, vai Vai jogar o resto fora Eu não tô precisando de sonoplastia não Pode sair Jogue fora Jogue fora Jogue fora Se você fizer graça de novo Eu vou acabar tirando Eu vou tirar Tá certo Continue Continue fazendo graça Continue Estão levando Estão levando a meu limite Né? Tô achando Nada Nada, a Siqueira gosta É, porque vai pra internet Vira, né? Vai tirando onda Vai tirando E agora, Siqueira Mostra só aqui o piso que foi pintado esse final de semana Fique aqui, tá? É, Zé Ressaca O Samurai O Alas, eu vi jogando uma vez também Jogou Tá todo mundo com a mão cheia de fogos É Eles estão com a mão Eu só digo uma coisa Essa pintura aqui você não tem que pagar Mas é o certo Eu não é Porque isso não se faz não Isso não se faz não Mas eu vou Tá bom Continue brincando Né? Jogarpa achou também Olha aí Olha aí A cunha, Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Eu recebo logo Eu recebo Eu recebo Diga eu recebo Diga eu recebo Diga eu recebo Venha Diga eu recebo Eu recebo Venha Diga eu recebo Diga eu recebo Venha Diga eu recebo Pode rir agora Rir Rir Não deixa Vocês se dividirem O que é que custa Né? Um trabalho tão ruim desse Né? Esse café Não tô de brincadeira não Ei Eu não tô brincando não Olha aí Olha aí Viu o desafio agora? Viu que perderam o limite? Perderam o limite Tu viu? Perderam o limite Tu viu? Tô de brincadeira não É pra descontar mesmo Pode rachar aqui Tão demais Então só vai assim Então Quer brincar? Bora brincar É comigo mesmo Ei Adoro pancada Agora também sei dar Né? Eu levo também sei dar Maracuinha Mato CPF cancelado Eu falei alguma coisa? Pronto Só ele Vai sozinho Vem Com sucesso Vem Você foi porque Vem se embora Não Vem se embora Vem se embora Vem se embora Diga eu recebo Eu recebo Eu recebo Vamos se embora Vem aí Milena Machado Augusto Xavier Tá vendo aí Não tome não Pesquisão médica Pelo amor de Deus Se não Se arrombou Se arrombou A todos Muito obrigado Fiquem na paz de Deus A gente divide a rede agora Ficaremos Ficaremos em alguns estados Vamos cantar a música O Carimbó Do Lambiceda A Cunha Renato Oh moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Oh menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Oh moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Oh menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Toca mais um Renato Toca mais um A Cunha Renato A Cunha Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Dá o caneco o dia inteiro Lê, lê, lê Lê, lê, lê Maconheiro Quer lamber Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, 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 tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Tchau Brasil Ziu, 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 ziu Cadê o eco? Tchau Brasil Ziu, ziu, ziu E cadê não entra a vinheta Mais não